Olá boas pessoal daqui é o Chumbinho e eu vou começar a jogar este jogo e este jogo vou trazer aqui para o YouTube e vai ser para aí 15 a 10 minutos de gameplay e depois outro episódio 15 a 10 minutos de gameplay e outro episódio hoje começamos a primeira vez este jogo já tenho há muito tempo queria comprar mas é um estilo de jogo que eu gosto atualmente até estou a jogar um jogo parecido na Playstation Vita que o Playstation Plus também deu que é o Maramaza Rebirth e é muito idêntico e eu curto para estes jogos isto foi um jogo que o Games with Gold ofereceu e vamos começar vou estar sempre a falar também não ver aqui as options controls auto play settings e é muito fixe pode-se meter esta cena onde a gente quer e é muito fixe pode-se meter esta cena onde a gente quer aqui o chibots as áreas que eu vou achar o secreto o fim até aí em tá chibot e para nem ir lá começar o jogo olha game picture já ia dizer que Dustin não é super salto a saber não não é. Vamos lá para começar Este grande trabalho há muito tempo completo Há uma história de civilizações há muito tempo caído à dor As maiores legendas de Elysium há muito tempo esquecido O que foi uma terra de promissão Há caído nas ruas da guerra E foi na hora da nossa maior desesperada Que a grande história de Elysianos começou O guerreiro estando contra uma armada Escolhendo seu caminho através de todos os que o contraem O mob não teve chance E o soldado não teve desigualdade Mas, apesar das suas vitórias As suas habilidades A sua desigualdade O soldado valente O soldado teria desigualdade Não para o mob não Mas para um único filho O soldado 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 Então você me dê a corda? Eu realmente preciso voltar para casa, antes de qualquer um se notar que está... ...se desaparecido. Quando eu descobrir o que é que eu deveria fazer com ela, é tudo o teu, Fidget. Vamos lá, vamos lá. Está muito boa. Espero me lembrar os meus tempos de mais jovem. Fidget. 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 Hum. O que é isso, Fidget? Bem, minha espécie tem o que você quer dizer, 6 centos. E há algo só atrás. O que eu quero dizer... Ok... Ok... Kilo Pai é uma elite... E aí Muito bom, muito bom Notated Treasure Ancient Times Muito bom este jogo Não sei como é que o gajo corre Não sei como é que o gajo corre Isto é por um O Bambi O Bambi Não percebo que o gajo é um gato ou um cão E o Bambi não fala E o Bambi não fala E o Bambi não fala Fidget 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 Uma cena para o save Tem o autossave e tem a situação Aquilo é para transportar Aч O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui um grande jogo que a gente vai continuar mas já passou a 20 e tal minutos e eu como vos digo quero só fazer isto pouco tempo cada episódio para não estarem a ficar ai a seca o próximo jogo o próximo episódio já vou falar um bocadinho mais agora não falei só para tomar a atenção como é que é a história como é que isto se funciona e já estou a perceber é mais ou menos igual a uma outra que estou a jogar um outro é muito bom para a Playstation da Vita um nome chinês é que é um lixo todo Maramaza Riberto é muito bom também é de espadas e assim também é muito colorido como eu gosto e o próximo jogo já falei um bocadinho de notícias da minha vida também e espero que gostem e metam um likezinho pelo menos um para se meterem dois likes e é para continuar eu não tenho muitas pessoas a seguir mas as que tenho são bacaninhas faço muito Call of Duty mas Call of Duty enquanto eles não arranjarem os servidores meterem os servidores pelo menos como estavam não vale a pena continuar a jogar só me nervo porque é gajos matam-me sem saber ler nem escrever não dá hipótese e é muito injusto jogar dessa maneira então vou aqui terminar e espero que gostem desta série abraços pá próximo não sei o que eu fiz mas foi mano não sei o que eu fiz mas